A uma de nós é o 11, pode soltar o mandor Todo novo pique pras meninas que se dizem preparadas Vou lançar o desafio pras mina que é preparada Vem cá, Tchutchuca pode vir dar uma sentada 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 Dovo pique pras meninas que se dizem preparadas Vou lançar o desafio pras mina que é preparada Vem cá, tchutchuca pode vir dar uma sentada Vem cá, tchutchuca pode vir dar uma sentada Vem cá, tchutchuca pode vir dar uma sentada Vem cá, tchutchuca pode ir dar uma sentada Tá novinha, só de olhar pra ela e benotizar Então vai pra uma sentadinha da Uma bicarinhala, uma sentadinha da Que leve na picada Vai pra uma sentadinha da Uma bicarinhala, uma sentadinha da Que leve na picada Qui leve, leve na picada Obrigado.